Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês, turminha? Hoje é quarta-feira e a nossa aula está começando. Agora, vamos fazer a oração. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos. Que eu aprenda tudo o que for ensinado hoje. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 25 do mês de agosto do ano de 2021. E a nossa data fica assim, 25 de agosto de 2021. Que também podemos escrever 25 do 8 de 2021. Agora, vamos saber como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. E o tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora, olhe pela janela para saber como está o tempo hoje. Hoje, tenha uma ótima aula. Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar. Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia. Um bom dia para vocês, bom dia! Bom dia, bom dia!